Música Somos da turma 0223 de segurança do trabalho da Polo de Bom Sucesso. Estamos aqui apresentando o nosso trabalho de conclusão de curso sobre os riscos ocupacionais nas indústrias. O nosso foco foi em trazer os riscos da indústria da fabricação de vidro, onde o vidro é um material totalmente reciclável. E o nosso processo de trabalho focou em mostrar como o processo da matéria-prima do caco do vidro consegue se transformar na embalagem final, onde os colaboradores devidamente equipados conseguem fazer a limpeza de toda a matéria-prima, tirar todos os resíduos que não são compostos da matéria do vidro, para levar até a nossa fábrica, para a fábrica conseguir fazer a construção de uma nova matéria. Trouxemos o exemplo das garrafas de bebidas alcoólicas, mas o vidro pode se transformar em diversos outros materiais, como copo, basília. E a importância tanto do EPI quanto do entendimento dos riscos é para evitar qualquer tipo de algum acidente, como o corte demonstrado no nosso banner ou até mesmo das poeiras. Como é um ambiente muito empoeirado com vidro, um dos grandes riscos que também temos presente é a poeira sílica, onde ela está presente em praticamente 100% de toda a fabricação. Escola Negra Sônia Silva